Corre calma, semirina noite Te leve no lençol, te tateia a pele fina Pedra sonhando pó na mina Pedra sonhando com britadeiras Cada ser tem sonhos à sua maneira Cada ser tem sonhos à sua maneira Corre alta, semirina noite No ronco da cidade, uma janela assim acesa Eu respiro teu desejo Chama no pavio da lamparina Sombra no lençol, te tateia a pele fina Sombra no lençol, te tateia a pele fina Ali tão sempre perto, só te vendo Ali sinto sua alma flutuar do corpo Seus olhos se movendo, sem se abrir Ali tão certo e justo, só te sendo Abcinto-me de ti, mas sempre vivo Meus olhos te movendo, sem te abrir Corre solta, subossum na noite Tocaia de animal que acompanha a sua presa Escravo da sua beleza Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai querer raiar Corre alta, semirina noite No ronco da cidade, uma janela assim acesa Eu respiro teu desejo Chama no pavio da lamparina Sombra no lençol, te tateia a pele fina Sombra no lençol, te tateia a pele fina Ali tão sempre perto, só te vendo Ali sinto sua alma flutuar do corpo Seus olhos se movendo, sem se abrir Ali tão certo e justo, só te sendo Abcinto-me de ti, mas sempre vivo Meus olhos te movendo, sem te abrir Corre solta, subossum na noite Tocaia de animal que acompanha a sua presa Escravo da sua beleza Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai querer raiar Daqui a pouco o dia vai querer raiar